E aí, só é tempo no tempo, antes dele ainda não é, depois dele já passou, só na hora que ele é, a fruta pra ter sabor, amadurece no pé. Mas tem gente que é teimoso, e do tempo quer ganhar, colhe a fruta ainda a ver, o meu bem pro processo apressar, mas ela não teve tempo, do seu sabor apurar. O seu gosto é diferente, foi fruta de uma semente, é difícil de vingar, aprende dessa maneira, como é na capoeira. Sem trabalho não dá pra amar, é hora é hora, é hora é hora de amar, e vamos embora, e vamos embora de amar, Tem lava a flor, tem lava a flor, tem lava a flor, e aqui tem rei, aqui tem rei, camarada. Sidney Aparecido Reis. A data do nascimento? 81 de 12 de 1971. Nasci em São José dos Campos, nasci em São José dos Campos, já morei no Rio, na Baixada Fluminense, um tempo na minha infância, depois um tempo eu fiquei um tempo na Bahia também. Eu fiquei quase um ano em Salvador. Um ano? É, é um tempo ainda onde a capoeira não tinha essa projeção que tem hoje. Então eu tive a oportunidade de conhecer muitos mestres antigos, né? Mas da Angola? Da Capoeira Angola, que já hoje não fazem parte mais do nosso ciclo. Como o mestre Caissara, o mestre Dois de Ouro, o mestre Fernando, o próprio mestre Paulo dos Anjos, que eu fiquei lá há um tempo, né, com o mestre René, que estava lá. E vários outros mestres que eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá. E o seu objetivo, estando na Bahia, era aprender? Aprender especificamente a Capoeira Angola. Foi só esse o objetivo. E como é que você aprendeu? Você ia todo dia na casa dele? Eu ficava na casa dele, o mestre René, nessa época, na casa do mestre René. E o mestre Paulo ia lá, né, que eu participei. Ele fez um evento que chamava... Eu fui agraciado com isso, né? Porque esse evento chamava... O primeiro evento é... Os Guardiões da Capoeira Angola. Os Ambu dos Madingueiros. Era o evento do mestre René. Foi o primeiro evento que ele fez hoje. Já deve estar no seu... Aí... Décimo, quinto, não sei... Evento. Então, esse foi o primeiro. É onde estava... É... É... Faltada a ancestralidade da Capoeira. Então, eu tive a oportunidade de... Conhecer. Eu fui um dos poucos daqui. Na verdade, foi só eu e mais um daqui de São Paulo. Com que idade que você começou a se interessar por Capoeira mesmo? Catorze anos. Catorze anos. Mas antes você já tinha... Sabia que existia... Já. Então... Mas a Capoeira aconteceu de uma coisa assim... Uma forma muito... É... Como aconteceu... Ela... Na verdade ela... Ela surgiu na minha vida assim que... Eu queria fazer algo onde eu tivesse identidade. Porque... Vamos pensar assim... Há oitenta... Oitenta, né? Década de oitenta mais ou menos. Era... Poucas coisas que... Na TV a gente não tinha muito assim. Pessoas que pareciam comigo na TV. A não ser fazendo... Papéis... De... Subjulgados. E essa coisa toda. Eu... Eu queria fazer alguma coisa, mas eu era muito tímido também. A autoestima... Minha era muito baixa. Né? Isso aqui em São José dos Campos. É em São José dos Campos. E... Aí eu falei... Nossa, eu quero fazer alguma coisa. Onde tem mais... Pessoas que tenham... Né? Que... Que sejam mais assim... Mais a mídia. Eu pensei na capoeira. E já fui falar... Nossa, eu vou fazer capoeira. Porque pelo menos lá... Eu acho que eu vou me sentir mais em casa. Não tão excluído assim. Ou tão fora do perfil de... Que se exigia, né? Pra época. Aí eu... Eu falei assim... Ah, eu vou pra lá. Porque eu lembro que eu passei já... Um tempo... Um... Durante dois meses... Eu sei... Três meses mais ou menos. Eu fiz o novo. Na infância. Aí... Mas eu... Também não... Quando eu fui pra capoeira. E pra minha surpresa... Não tinha nenhum negro lá. Quando eu cheguei ali. Na capoeira? Não, é. Eu falei assim... Nossa, eu olhei e falei assim... Mas cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Que eu vi na... Que tem no vivo, né? Coisa assim, né? Que a capoeira... É retratada coisa de negro. É vivo, né? Aí eu cheguei... Aí eu subi com a escada... Aí eu chegava no meio e voltava. Aí um dia... E eu nessa... Eu trabalhava ainda de... Ajudante de empreendedor, né? Servente. Aí... 14 anos, né? Aí... Podia trabalhar ainda. Ainda podia, né? Aí... Não fez mal, não. Foi bom. Aí eu peguei meu... Um dinheirinho de salário que na época... Pra mim era muito, né? Não lembro nem quanto. Que era, não sei... Que era uma... Grande fatia do meu saláriozinho. Aí eu peguei e falei assim... Eu vou pagar meu salário. Porque eu sei que eu dando meu dinheiro... Eu não vou... Nem que eu queira. Eu vou correr. Aí eu cheguei e falei assim... Eu quero fazer capoeira. Top! E o meu dinheiro. Aí paguei. E aí... Ah, não devia me treinar. Aí... Quando eu comecei, assim... E foi... Pra mim é uma surpresa. Aí quando eu... Aí foi me descobrindo, né? Me descobrindo, assim... O que fez bem... Melhorou muito a minha autoestima e tudo, né? Depois... Depois quando eu comecei a dar aula... Aí já... Parei de trabalhar... E comecei a pegar uma escolinha pra dar aula. Também foi... Mas isso tudo antes dos 18 anos, não? É. Então você parou de trabalhar na construção civil... E já começou a ensinar capoeira, é isso? É... Mais ou menos com uns 17, 18 anos. Você fazia capoeira regional? Fazia. E o que que tem de diferença entre a capoeira regional e a Angola? É, bem... A capoeira... A capoeira angola é a capoeira mais tradicional, né? Ela... Ela preserva muito mais as raízes... Mais ligada à... A parte musical e cultural... E... Menos esportiva e competitiva. E a capoeira regional já... Ela já tem mais o lado esportivo. E a capoeira regional é um estilo criado pelo mestre Bino... Que usava uma bateria de um binimbal e dois pandeiros, né? E... E... Um dos mais característicos. E a capoeira regional é a Angola... Já mais ligada às tradições. Né? Seja um jogo mais cadenciado... O ritual muito mais, assim... É... Como que eu vou dizer? O ritual é... É muito mais presente, né? E a parte dos movimentos... É similar? É bem diferente? Sim... Também diferente. Os movimentos da capoeira angola... Normalmente são muito mais comedidos e mais pensados. E... Da capoeira regional já são movimentos mais atléticos... Estilizados, né? Muitas... Muitas... Muitas firulas... E... Exigem muito mais o corpo, às vezes... E o do angoleiro... Ele já... Pensa mais... Ele exige muito mais o pensamento... E o envolvimento da... Do... Da ligação do corpo... Da música... Da roda... O ritual em si, num total... O angoleiro se preocupa com isso. E sempre em preservar o adversário, né? O companheiro que joga com ele. Tá, mas as duas são jogadas numa roda. Sim, numa roda. Mantendo a característica, né? Assim, pra gente... É... Não é tão diferente uma da outra... Que uma vem da outra. Que a capoeira regional nasceu... Aí tinha... Havia a capoeira... A capoeira... A capoeira que não era assim... Não se chamava capoeira angola... Porque não havia o motivo... No porquê, né? Diferenciar. E a capoeira regional veio da capoeira angola... Com os... Com alguns... Com vários movimentos... A ginga... O bilimbau e tudo... Né? E mais pro... Foi criada na... A criação dela... O principal... Foi como luta regional baiana. Então foi com a característica de lutar mesmo... De poder... Impor o estilo da capoeira. E a instrumentação? Como que é de... Sim. A bateria de capoeira angola... Normalmente é composta por oito instrumentos, né? São três bilimbau... Um médio, grave e um agudo... Dois pandeiros... Um de corte e um de... De marcação... Um tambor... Um agogô e um recorreco. E na outra capoeira? Da capoeira regional... Seria um bilimbau... E dois pandeiros. Mas é muito raro se ver isso. Então há uma mistura assim... Que hoje se chama de capoeira contemporânea... Que usa... Às vezes a bateria da capoeira angola... Com movimentos da capoeira regional... Movimentos de outras lutas também. É... Dentro do ritual da capoeira... Existem algumas coisas que... Que acontecem... Tipo aquela coisa do dinheiro, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, sim, sim. É... O jogo do dinheiro... Que a gente chamou... A panha laranja no chão de cutipo... Já era uma tradição da Bahia... Se jogavam muito. Como é que você... Como é que você chamou? Pesada? É... A panha laranja no chão de cutipo. Ah... A panha laranja no chão de cutipo. É... A música que teve... Se canta... Era uma brincadeira de roda... E se foi... Isso é uma tradição... Já era da... Idos, né? De lá... No início do século... Novecentos e pouco... E... Que se jogavam a capoeira na rua... Em Salvador... Na Bahia... Nos grandes centros... E... As pessoas... É... Jogavam o dinheiro, né? E o capoeirista... Ele... Às vezes... Pô, sabe... Ele tinha que pegar... E apanhar o dinheiro com a boca... Mas o outro não deixava... Não era combinado, né? Então... Ele tinha que pegar... E tentar imobilizar... Ou... Derrubar o adversário... Ludibriá-lo... Para poder... Apanhar o dinheiro... E ele não podia pegar... Nem com a boca... Não podia tocar o dinheiro... Se... Botava o dinheiro num lenço, né? Amarrava o lenço... E tinha que pegar o lenço... E aquele que pegar... Pegasse o dinheiro... Obviamente... Sairia... Além não só pelo fato de... De pegar o dinheiro... Mas pelo fato de ser melhor jogador... E mais astuto... E normalmente quem joga... São os mais experientes, né? Os capoeiristas... São os mais experientes que jogam... Que possam... Possam brincar... E essa coisa... E ainda tem uma coisa... Que é muito interessante... Se mexe... A gente... Chama a participação do público... Para fazer... Porque eles normalmente... Eles participam... A tendência do público... É sempre torcer... Para o mais fraco, né? Então eles participam... Eles dão o dinheiro... Eles ajudam... Eles ajudam... Se faz assim... Não... Porque eu quero... Quer ver o mais fraco ganhar... Do... Potencialmente, né? O jogador mais... Mais experiente... Ou mais maldoso, né? Então assim... A participação do público... É muito... É muito legal... E acontece... De as pessoas... Quererem... Brincar ali também... Sem ser essa coisa... De dar o dinheiro... Sim... Sim... Esse é um ponto... Da capoeira angola... Que é destacado... A pessoa não necessariamente... Precisa praticar capoeira... Mas sente... Isso que é uma dança... Acho que... Como você presenciou... No calçadão... Um senhor que tava lá... Acho que... Um senhor que tava de vermelho, né? Que entrou pra jogar... E tudo... Ele nunca tinha feito capoeira... Ah, é? É... Ele não era do grupo... Nunca tinha feito capoeira... Ele tava ali... De repente... É uma coisa... Muita coisa da... Da... Da frequência de energia, né? E a música foi embalando... Um movimento... E a gente percebe assim... Várias pessoas... Começa assim... Com um certo ceticismo... Assim... De longe... Ele vai se aproximando... E tal... E... A pessoa entra e joga... Porque é muito simples jogar... Quando a gente coloca assim... Dessa forma... Dessa forma da dança... Dessa forma da tradição... Se torna mais simples... Né? Quando... Já o lado competitivo... E... Atlético... Se torna uma coisa muito complexa... Para as pessoas que estão olhando... Muito rápido... Né? Difícil... Ah, eu nunca vou fazer uma estrela... Né? Um AU... Que a gente chama... Ah... Não vou conseguir fazer... Mas quando se vê dançando... Com um sorriso no rosto... As coisas ficam muito mais fáceis... E convidativas... Tá... E hoje... A Capoeira Angola... Como é que é passado... Esse conhecimento? É um conhecimento oral... É muito assim... É... Esse... Bem... É muito oral... Né? Do... Do mestre... O aluno... E... Há uma... Uma... Hierarquia muito grande... Dentro da Capoeira Angola... Então... Normalmente o mestre... Passa pro aluno... E assim vai... Você é mestre? Sim... Eu sou contra mestre de Capoeira... Na Capoeira Angola... Como é uma das coisas que eu até... Falei no início... Sobre a diferença entre Capoeira... Das Capoeiras... É que a Capoeira Angola... Ela não usa... É... O cordão, né? Ela não tem o cordão... Assim... Ou... Ela não tem essa coisa do... É... A rotulação... Assim... Do cordão... O mestre usa o cordão branco... Ou... Não tem... É um conhecimento... Sempre foi assim, né? Pelo reconhecimento do público... Capoeirístico... Normalmente que se tem... E... Esse reconhecimento... Aí já... Acontece comigo... Né? E também não pode ser imposto... Porque se eu disser... Que eu sou... É porque eu não sou, né? Se eu tiver que falar... Sempre que eu... Então... Não sou... Então... É esse reconhecimento... Que tem dentro da Capoeira Angola... E como... Como você vê... Se é que existe... Pra você... É... A coisa assim... Da religiosidade... Espiritualidade... Capoeira Angola... Existe alguma relação... Ou nenhuma... No seu modo de ver? Pois... É... O meu modo de ver... Isso existe em tudo, né? Não dá como dissociar isso, né? Mas assim... Acho que a religiosidade... Tá em cada um de nós, né? Independente do... Seguimento que se faça... E... Quando nós fazemos... Uma coisa com paixão... Obviamente a gente... Torna... Faz disso um ritual, né? E acaba a gente tendo... E a Capoeira Angola... Eu acredito nela... Assim... Muito na... Que ela faz um bem... Para o nosso corpo... Tanto para o corpo... Quanto para a alma... Eu tenho assim... Vários questionamentos... Sobre... A... A religião... Não a religiosidade, né? Eu tenho vários questionamentos... Assim... Que eu acredito assim... Que as vezes... Não é o lugar... Nem o tempo... Nem nada... Mas eu acho que nós somos... O próprio tempo, né? Tá... Então como é que forma... Um grupo de Capoeira Angola? Como é que nasceu? Como que nasceu? Então... Já vinha acontecendo... Desde que aconteceu... Aqui... Aí em São José... É... Isso aí... Em São José... Não... Não tinha uma Capoeira Angola expressiva, né? Não... E ainda não... Não se tinha... Uma Capoeira Angola visível... E... Daí... Não tinha também... Onde treinar muito... Onde treinar a Capoeira Angola... E surgiu um grupo... Onde nós tínhamos que treinar... E falava... Vamos treinar a Capoeira Angola... E saia para os eventos... Aí tinha um aluno meu... Que era o Demi... Que treinou... Ele está na Bahia... Treinando no Comércio Moraes... Hoje... Que é um... É um... Ícone da Capoeira Angola também... Eu fico feliz por ele também... Que é um... Um sonho dele... E... Poder, né? Ter... Começou... E aí a gente... Começou a treinar... E o grupo... De repente... Começou a crescer... Com pessoas... Mas o intuito... Nunca foi de inchar o grupo... Só de juntar... Com pessoas... Para treinar... Capoeira Angola... E o espaço... Que vocês arrumaram... Para treinar... Qual era? Era na Vila Paiva... Era um espaço... Que nós tínhamos... Era um salão... Na Vila Paiva... E aí a gente... Começou a treinar... Aí isso... Foi até... Meado de 2009... Onde depois... Eu saí... Para fazer... Para... Fazer faculdade... Aí que eu concluí... Depois... Eu falei assim... Agora eu preciso de um tempo... Para mim... Para formação... Aí eu... Terminei a faculdade... Acabei fazendo outro também... Você fez faculdade... De educação física... Licenciado... E bacharelado... Tá... E você falou que fez outra... É... É... Licenciatura e bacharel... Ah tá... Separado... Aí eu aproveitei o ganho... Tá... Então... Hoje você trabalha dando aula também? Também... Dando aula de... Na escola... Educação física... Que me ajudou muito também... Na parte da Capoeira... Aí... Tem um... Entre isso aí... Essa história ainda... Tive uma passagem... Para a Europa... Ah é? Sim... Aí eu tive uma passagem... Por lá... Em 2004... Para a Suécia... Aí nós tivemos uma passagem... Pela Noruega... Holanda... Alemanha... Mas e aí... Basicamente... O que você foi fazer lá? A oficina... Fui dar a oficina... Administrar cursos de Capoeira Angola... Tá... E os cursos eram só sobre a dança... Ou era sobre a Capoeira Angola... Sobre a Capoeira Angola... No geral... Cultura... Tudo... Cultura... Movimentação... Instrumentação... Foi tudo... Foi uma passagem para mim... Muito liga... Assim... Esses dois meses... Foram dois meses... Tá... E o que que você acha que foi... É... Que você aproveitou dessa experiência? Bem... Conhecer outros países... Valorizar mais o meu... É... Coisa assim... Que as vezes a gente não... Tem valor... Porque tem muito perto aqui... E... 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 O fato da... 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 Do... Como que eu vou dizer... Do reconhecimento, né... Do europeu... Que era assim... Uma coisa... Dando aula a eles... Sem falar... A nossa língua... Eles cantavam em... Em português... Porque tem... A Capoeira é uma das maiores... Disseminadoras da língua portuguesa... Que tem que se cantar em português... E eles cantavam... Eu ficava o tempo todo com o bloco anotando... Né... A acididade deles... O comprometimento que eles têm assim... Que eu fiquei assim... De boca aberta... E isso daí... Me serviu muito quando eu voltei... Pra cá... Com o grupo... E o negócio da... Da grana... Você... Você cobra... Ou existe um... Um valor que é estipulado... Como que é que funciona? Ali? Ali sim... No treino... Sim... Tem... Tem um valor... Porque eu... Mas isso assim... Lá na Bahia funciona assim também? Hoje? É... Sim... Hoje sim... Então todo lugar se cobra também... É... Todo lugar se cobra... E eu acho certo... Não é errado... Eu acho que tem que... Eu acho até que a gente ainda tem... O que a gente fala não é pra valorizar... Porque se vê muito assim... As pessoas valorizando culturas de outros lugares... E pagam muito caro... E não reclamam... Não é isso mesmo? Isso... Se você tivesse que definir a capoeira angola em uma frase... Você conseguiria? Em uma frase? Uma frase só... Uma frase só... Não é um parágrafo... Não pode ser um parágrafo não... Eu mando uma frase que essa frase é minha... Isso é minha... Não é essa parte mais... Capoeira angola... É ver o mundo de cabeça pra baixo... E dar a volta por cima através do alto... Eu saí da minha terra... Eu saí da minha terra... Foi aí a potência na viagem... Com dois meses de viagem... Eu vivi uma vida inteira... Saí bravo, cheguei macho... Macho da mesma maneira... Estrada foi o meu mestre... Me deu lição verdadeira... Viva meu Deus... Viva meu Deus... Calma... Viva meu Deus... Viva meu Deus... Quem me ensinou... Viva meu Deus... A porta do mundo A porta do mundo Eu vou te reclamar Eu vou te reclamar